Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do colchonete e de um peso. Vamos ter dois blocos, cada bloco com quatro exercícios, vamos repetir três vezes sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o alpinista, são apoios as mãos no chão, tronco e quadril alinhados, vai fazer flexão de joelho e quadril com uma perna, trazendo o joelho até próximo do peito, sem encostar o pé no chão, vai rapidamente alternar e repetir com a outra perna, vai repetir o movimento o mais rápido que conseguir durante 40 segundos. Segundo exercício é a ponte isométrica unilateral. Deitou, pernas flexionadas, pés apoiados no chão, elevou o quadril, vai estender uma das pernas, mantendo a posição durante 30 segundos, trocar o lado mais 30 segundos. Terceiro exercício, abdominal com alongamento. Então, continua deitado, estende as pernas, vai subir o tronco com a força do abdômen, subiu, sobe até em cima, subiu, aí vai descer até onde a flexibilidade permitir. Volta devagar, vai repetir o movimento durante 50 segundos. Quarto e último exercício é o alongamento abdominal com o dorsal. Então, vai fazer aqui a posição da prancha, mãos apoiadas no chão, vai apoiar os pés no chão, tronco e quadril alinhados, vai descer o quadril, alongou, alongou, voltou, alonga aqui a dorsal. Avançou, alonga o abdômen, voltou, alonga a dorsal. Vai repetir o movimento durante 50 segundos. Finalizou, repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá. Alpinista. Valendo. Avançou. Tchau. Ponte unilateral. Valendo. Força. Troca o lado. Abdominal com alongamento. Preparou. Valendo. 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 Alongamento. do abdômen com alongamento da bristal valendo valendo aí bora sem intervalo alpinista preparou valendo vamos aí ponte unilateral valendo força troca o lado do abdômen com alongamento aí abdominal com alongamento preparou valendo do abdômen com alongamento do abdômen com alongamento do abdômen com alongamento do abdômen com alongamento da bristal do abdômen com alongamento 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 Tchau. Tchau. Ae. Bora. Última rodada. Primeiro bloco. Alpinista. Valendo. Tchau. 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 Ae. Ponte unilateral. Ponte unilateral. Valendo. Força. Troca o lado. 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 Abdominal com alongamento Preparou Valendo Valendo Aí Alongamento Do abdômen com alongamento da bristal Valendo E aí 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 Primeiro bloco finalizado Agora vamos para o segundo bloco Primeiro exercício É a prancha Frontal dinâmica Cotovelos apoiados no chão Braço na linha do ombro Tronco e quadril Alinhados Vai avançar Sem Encostar no chão E volta para a posição inicial Avançou Os pés Auxiliam nesse avanço E volta Vai repetir o movimento Durante 40 segundos Segundo exercício É a prancha Lateral Com a perna Aberta Então Apoiou aqui A mão no chão Braço mantém na linha do ombro Uma perna sobre a outra Vai elevar o quadril E Elevou a outra perna Mantém na posição 30 segundos Trocou o lado Mais 30 segundos Terceiro exercício Abdominal infra Leitou Pernas estendidas Vai elevar as pernas Alinhou com o quadril Sobe o quadril Desce Vai descer a perna Sem encostar no chão E repete o movimento Durante 40 segundos Quarto exercício Abdominal oblico Com o peso Com a perna elevada Então deitou Segurou o peso aqui Na frente do peitoral Vai Subiu o tronco Tirou os pés do chão Vai fazer o movimento de Rotação do tronco Para um lado E para o outro Sem deixar O pé encostar no chão Mantendo elevado Durante 40 segundos Finalizou Repete o bloco novamente Sem intervalo Vamos lá Prancha frontal dinâmica Preparou Valendo Rotação do tronco Aí Prancha lateral Com a perna aberta Preparou Valendo Trocou o lado Trocou o lado Trocou o lado Aí Abdominal infra Valendo Com a perna aberta Tá aí. Oblico com o peso. Valendo. Vamos. Sem intervalo. Prancha frontal. Dinâmica. Valendo. Vamos. 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 Aí, prancha lateral, com a perna aberta, preparou. Valendo. Trocou o lado. Trocou o lado. Trocou o lado. Aí, abdominal infra. Valendo. Trocou o lado. 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 beept E aí Aí Última rodada Trânsito frontal Dinâmica Valendo, vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, prancha lateral com a perna aberta, preparou, valendo. Trocou o lado. E aí, abdominal infra. Valendo. E aí, abdominal infra. E aí, abdominal infra. Valendo. Vamos. E aí, abdominal infra. E aí, abdominal infra. E aí, abdominal infra. E aí, abdominal infra. E aí. Obrigado.